Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo aqui ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-los aqui. Bom, é o seguinte, nós temos aqui no Vencendo Concursos o curso online completo preparatório para o concurso aí de Bauru, o concurso do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, tá certo? Para os cargos de Assistente Administrativo e Atendente, isso significa dizer que o nosso curso preparatório ele servirá para esses dois cargos, ok? E eu quero nesse vídeo mostrar para vocês quais são as vantagens de adquirir o nosso curso online preparatório, então fica aqui comigo que eu vou mostrar para vocês essas vantagens. Primeiro, o curso você terá acesso imediato, então no momento que você adquirir o curso preparatório, você já vai conseguir acessar a plataforma imediatamente, você recebe no seu e-mail os dados de acesso, tá certo? O endereço da plataforma, o usuário que o sistema cria e também uma senha. Claro que depois você pode alterar aí a senha na plataforma, não tem problema algum. Você terá também acesso ilimitado, ou seja, você poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser, é isso mesmo. Quantas aulas você quiser sem problema algum, tá certo? E de maneira ilimitada, como eu falei. Então você pode voltar o vídeo, pode aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, isso tudo é fruto do trabalho do sistema que nós proporcionamos aos nossos alunos para que realmente eles tenham totais condições aí de aprendizagem. Você terá no curso teoria e questões comentadas, pessoal. São centenas de questões comentadas aí por matéria, ou seja, muitas questões comentadas pelos nossos professores para que vocês realmente possam treinar. Então olha que bacana, você vai baixar o material, vai resolver a questão e depois, obviamente, vai assistir ao comentário do professor. Isso, com certeza absoluta, fará muita diferença no seu aprendizado, tá? E o material em PDF, então abaixo das aulas, você sempre tem que verificar se tem algum anexo, que é o material em PDF que nós disponibilizamos aí para os nossos alunos. Lembrando que o nosso foco são aulas em vídeo, e não o material em PDF. O material em PDF é o material complementar relacionado às aulas que você vai ter aqui no Vencendo Concursos, tá certo? Bom, para você adquirir o curso online preparatório, se você já estiver na página do curso, basta você rolar a página para baixo e você vai ver lá um botão amarelo, você vai clicar para preencher seus dados, escolher a forma de pagamento, valor super acessível, diga-se de passagem, com certeza absoluta, totalmente possível aí de você adquirir. Você vai preencher seus dados, escolhe a forma de pagamento, pronto, feito o pagamento, você receberá no seu e-mail os dados de acesso. Se por acaso você estiver assistindo a esse vídeo no YouTube, faz o seguinte, abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link, você vai clicar nesse link, vai ser redirecionada a página do curso, tá bom? Com todas as informações para que você possa adquirir o seu curso, tá certo? Lembrando que na página do curso tem aulas demonstrativas, é só você rolar a página para baixo que você vai verificar isso. É interessante, né? De repente você quer conhecer melhor a didática dos professores, então tem aulas demonstrativas aí na página do curso, tá bom? Então, ó, se estiver no YouTube, clica no link abaixo para você ser redirecionado e assim, consequentemente, né, conhecer o curso preparatório e, claro, fazer a sua matrícula para começar a estudar aqui com a gente, tá bom? Tem os telefones aí de atendimento, a central de atendimento, o WhatsApp, tá bom? Então você pode mandar uma mensagem via WhatsApp para qualquer um desses números aí que está aparecendo na sua tela para sanar as suas dúvidas caso você tenha. Lá na página também tem um chat para atendimento, um chat online, então qualquer dúvida que você tiver pode chamar a gente lá no chat também e assim sanamos as suas dúvidas para você fazer a sua matrícula, tá certo? Bom, vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, ó, aguardo vocês dentro da plataforma. Valeu!